O Cidade Alerta segue. Lembra dessas imagens aí, desse pampeiro ontem? Você foi lá no Nova Esperança, lá na região noroeste. Parece que o pessoal apertou o botão lá do ônibus pra descer, o botão não funcionou, puxou a cordinha, começou uma discussão ali entre motorista e passageiros, que desembocou nesse estapeamento, nessa coisa toda. E aí volta aqui comigo a Jaqueline, porque ela tá com um dos lados dessa história. E vai trazer agora essa versão e todos os detalhes. O programa é teu, Jaque. Pois então, ontem a gente mostrou aqui no Cidade Alerta uma briga quase que generalizada, né? A história do motorista, que segundo os passageiros, não gostou dos passageiros ali, né? O casal, os amigos ali voltando do trabalho, tentaram parar o ônibus, não conseguiram, e aí parece que virou uma confusão lá, e aí o motorista teria começado a xingar a menina, e aí o namorado, não, o amigo da menina, pegou a chinela, jogou nele, e aí pronto, descer do ônibus, foi uma baixaria sem tamanho, né? E hoje a gente tá aqui com os passageiros. E eu confesso pra vocês que eu me assustei com a menina, ela é muito miudinha, ela acabou de fazer 18 anos, né? Era uma adolescente até recente, e o rapaz tem 22 anos. Eles trabalham em um shopping, estavam voltando pra casa, e agora estão aqui no crof, porque o rapaz teve o ombro deslocado. A gente vai começar falando pela menina, que a gente viu que ele te batia, te agredia. Como que tudo aconteceu? Conta pra gente. Primeiramente, obrigado por falar conosco. Boa noite. Boa noite. Tudo aconteceu quando a gente tentou sinalizar pra ele com o botão que a gente queria descer na próxima parada. E alguém já havia apertado o botão, que o botão estava estragado, no caso ele só fazia o barulho. E quando eu apertei, o motorista simplesmente virou pra trás e começou a gritar, falando que não ia parar, se a gente não parasse de apertar o botão. Eu falei que eu não sabia que o botão estava estragado, eu só queria descer. E aí ele começou a me xingar, xingar o meu companheiro, com diversos nomes, diversas ofensas. Foi bem pesado. Aí quando o meu companheiro tacou a chinela nele, porque ele estava falando pra ele ir lá, pra ele pular lá pra bater nele. E aí no momento que o meu companheiro tacou a chinela, ele parou o ônibus e abriu as portas. Foi quando a gente correu e aconteceu a cena do vídeo, que ele foi atrás da gente. E ele bate em você? Sim, ele puxa meu cabelo, ele me dá uma xinalada na cara. E aparentemente a gente acha que ele estava com uma faca, porque ele fica tentando pegar uma coisa na mochila o tempo inteiro. E você bateu também? Sim. Eu fui em cima dele quando ele estava em cima do meu companheiro. Porque ninguém estava querendo, o povo não estava ajudando. E o rapaz está aqui, ele tem 22 anos, e eu quero saber de você uma coisa. O que aconteceu? Qual que é a sua versão pra aquilo tudo? Foi basicamente o que ela falou aí, né? Eu não estava gostando nem um pouco do tom de voz dele, que ele estava numa ignorância, como se ele fosse até meu pai, nem meu pai, nem minha mãe fala assim comigo, sabe? E ele estava me desafiando até então. Aí agredi ele. Aí agredi a moça que estava comigo com diversos xingamentos. Foi o momento que eu taquei o chinelo nele, né? E ele desceu falando que ia chamar a polícia, e já veio atrás de mim. Aí eu fui correndo. Aí no que ela parou, ele começou a agredir ela. Aí foi o momento que eu voltei. E foi o que ela falou. Ele mexeu na mochila mesmo, que dá pra ver no vídeo. Ainda bem que ele não pegou nada na mochila pra me acertar, senão, Deus me livre. E vem cá, você está aqui, você deslocou o braço. É, eu estou com o braço bastante machucado. Não consigo levantar o braço esquerdo. Só que no raio-x ainda não mostrou nada. Está só um pouco desigual o meu braço. Você também respondeu as agressões, né? Você estava sendo agredido e você respondeu. Respondi, na verdade, eu mais segurei ele do que agredi ele, né? Ele não estava tentando me agredir, eu não entendi. Ele estava tentando agredir só a moça. Você estava reclamando que o povo não te ajudou? Não, o pessoal me segurava quando eu queria tirar ele de cima do meu companheiro. E o pessoal também falou, o pessoal que costuma pegar aquela linha, falou que ele costuma ser bem agressivo sempre com os passageiros, que ele xinga, que ele é mal educado e que não é de hoje que ele é assim. Você, vocês defenderam? Foi isso que aconteceu? Sim. A gente se defendeu. Vocês querem justiça. O que vocês querem agora, na verdade? Eu só quero justiça, eu quero que esse cara pague pelo que ele fez, porque ele está completamente fora de si. Olha, a gente entrou em contato, então, com a Rede Mobi. A Rede Mobi disse o seguinte, ó, que é responsável, né, pelo transporte público na região, que respondeu que tomou conhecimento sobre o fato e que está sendo apurado pela empresa Viação Reunidas, ao qual pertence o motorista. E aí, conversando com a Reunidas, ela disse o seguinte, que está atenta à necessidade de esclarecer a informação acerca do que aconteceu ontem e tal. E aí, segue falando mais algumas coisas, aqui no final, diz que condena todo tipo de violência, seja por iniciativo do passageiro ou do motorista. E agora, lembra ainda que está constantemente atuando aí no quadro de profissionais, orientando, né, acerca desse tipo de coisa. Branquinho? Jac, eles parecem ser bem novinhos, né? Eu não sei, são menores de idade, os dois? E eu quero saber se eles registraram também o BO? A menina tem 18 anos e o rapaz tem 22. Eles trabalham em um shopping, são bem jovens e estão dispostos a falar com a gente aqui, não têm medo, só estão com medo de expor o rosto, com medo dessa pessoa ir atrás. Mas a gente precisa saber, vocês registraram a ocorrência? Sim, a gente registrou no mesmo dia, porque a gente é uma aviatura... Na verdade, o pessoal do posto ligou para a aviatura assim que tudo aconteceu, mas só que a aviatura não chegou. E a gente teve que ir a pé até a delegacia. Um pouco exaltado para estar trabalhando com o público, né, Branquinho? Quantas vezes as pessoas vão falar para o motorista Ah, está achando que você está carregando porco, não sei o quê. E aí ele já deve ser acostumado com isso, mas nesse dia ele estava um pouco assim, né, pronto para a briga. É, e aqui tem aquele negócio também. No ônibus, geralmente sim, tem um tempão já que eu não rodo de busão, mas eu rodei de busão nessa vida que não... Aquele botão que aperta ali, aquele ali é figurativo. Aquilo ali não funciona em ônibus nenhum. Olha o Jaqueline, você que rodou muito de busão também. Aquilo ali não funciona. Eu quero saber se foi isso que começou ali. Se o botão não funcionou e eles ficaram puxando a corda insistentemente, quando é que a coisa esquentou ali que começou a troca de xingamentos? Um salve para o 020. Ó, eu quero saber o seguinte, o que aconteceu? O que causou tudo isso? Foi o botãozinho que não funcionava? Foi sim, que geralmente quando você aperta uma vez, fica marcado lá que é para descer e não dá para apertar de novo. Aí uma moça já havia apertado, aí estava dando para apertar várias vezes, porque não estava aparecendo lá que era para parar. Aí, como eu estava distraído conversando, não deu para ouvir que a outra moça tinha apertado. Aí eu fui pedir para ela apertar de novo e foi aí que começou. Ele começou a virar para trás, falando que o povo era mal educado e começou a exaltar a voz, né? Ele não estava no bom dia, estava um pouco exaltado, viu, Branquinho? É, pois é, né? É complicado isso aí, né? Isso é lamentável. Agora tudo vai ser apurado. Valeu, Jaque. Dá um abraço nos meninos aí.